Então, por que o rei Davi não intercedia pelos seus inimigos pela misericórdia do Senhor? Essa é a minha pergunta. É interessante o seguinte, você pensa assim, quando você vê na palavra, muito bem, Davi, que é figura de Jesus, os inimigos, no que ele viveu, era a situação que ele vivia circundante, pelos seus acontecimentos. Na verdade espiritual, os inimigos de Deus não são as pessoas. Então, ele manda destruir Cananeu, Eveu, Eteu, Jebuzeu, Deus mandou matar essas pessoas? Mas se Deus criou, por que ele mandou matar? Então, fica essa confusão do que significa isso. O significado é espiritual, porque esses são usurpadores de uma promessa, usurpadores do que Deus quer fazer. Então, Deus usa a história da humanidade para contar, na verdade, a história do seu propósito. Agora, a influência dos inimigos e o destino dele, muitas vezes está marcado por estarem indo contra o propósito de Deus. Então, a alegria de Davi não é que alguém morreu, é que o propósito de Deus está prevalecendo. Porque aqueles que se opuseram a esse propósito, eles vão morrer. Onde está a sua alegria? Quando ele diz, eu tenho a alegria, meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos, ele está dizendo, olha, eles estão arruinados, porque eles escolheram esse caminho, eles sofreram a consequência de ir em contra o propósito que Deus estabeleceu. E isso acontece em todo o tempo. As derrotas e as vitórias, elas estão marcadas por um propósito. Nada é pessoal. É como se tudo fosse um jogo, Deus torce para a bola. Ah, Deus torce para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Corinthians, para o São Paulo. Deus torce para a bola. A bola lá passou ali, foi, passou ali, foi. E Deus está olhando o propósito. Então, a nossa posição é, como Davi, ele estava ligado ao propósito de Deus. Não é guerras pessoais. A guerra pessoal vira uma feitiçaria, né? Eu quero fazer isso aqui, fazer um trabalho para destruir você. Isso nunca aconteceu. Nem era o sentimento de Davi. Ele carregava o propósito de Deus. Porque ele carregava o propósito de Deus. Então, aquilo que era de Deus, prosperava na sua vida. Amém.